O projeto LIBER da brasileira Melissa Figueira Faguntes foi um dos vencedores da competição. Ela explicou à ONU News em que consiste o seu projeto. O projeto é uma plataforma onde qualquer pessoa pode compartilhar o seu acervo de livros usados. E pessoas que têm interesse em comprar livros usados vão se encontrar através dessa plataforma que é o LIBER. O projeto População da brasileira Laís Luca foi outro dos vencedores. Ele foi distinguido na categoria de jovem cidadão. O projeto consiste em resgatar e empoderar pessoas em vulnerabilidade social, minorias sociais excluídas. Então oferecer um espaço onde eles tenham possibilidade de renda, onde eles tenham moradia, sem ser assistencialista. No total, a agência diz que recebeu candidaturas de 109 países, com ideias criativas e inovadoras para melhorar a vida de comunidades e pessoas. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares.